Fala tchau, Lucas Roja. Tchau, meu amigo. É nóis, cara. É, mano, cuidado com essa gastação de dinheiro aí. Não pode deixar. Filho, ele é herdeiro, ele nem liga. Ainda mais no aeroporto, filho. Quer comprar comida de cara. Não, não, nem comendo. Ele ainda falou que tem 4 quilos pra ele colocar na outra mala dele. É, amanhã ele quer ir no Outlet, que ele falou que quer comprar roupa. Ele vai levar um negocinho pra pesar. Ele vai jogar as roupas dentro do saco assim. Opa, 4 quilos, posso levar tudo isso. Esse é o mental errado. Tem 4 quilos pra levar, você não tem que comprar os 4 quilos. Não pode deixar sobrar 4 quilos. Último dia do Dengos aqui nos Estados Unidos. A gente veio chamar o Chris Brown aqui pra ir no Benny Hanna jantar, mas o Chris Brown está com dor de cabeça. Ele falou que não vai conseguir ir no Benny Hanna. Pior que eu estou... Mano, eu estou indo no terceiro dia com dor de cabeça. É, meus amigos, está chegando o momento do Dengos voltar pro Brasil. E hoje a gente vai jantar aqui no Benny Hanna pra comemorar. Que o Dengos está indo embora. Não fez sentido, né? Claro que faz, mano. É tipo, a gente está tendo um dia feliz porque eu estou indo embora. Logo menos ou logo mais estarei voltando. Não, mas eu acho que comemorar não foi certo, vou falar, né? Foi tipo, despedida. Exatamente, é isso mesmo. É igual quando eu vim pra cá, o pessoal fez uma despedida. Fez um churrasquinho pra mim, pra mim pra cá. Sério? É, fizeram. Aí quando eu voltar, eles querem fazer outro churrasco pra comemorar que eu voltei. Assim que engorda. Mas eu só como carne. Mas quantas gramas de carne? Ah, daí eu bato os macros de proteína do dia. Da semana toda, né? Exatamente. Como uma peça de picanha inteira. A galera da minha cidade vai ter que fazer um baita churrascão então, porque eu já estou há um mês já fora. Benihana é o lugar, faz muito tempo que eu não como aqui nesse lugar. Tipo, comia no Brasil, mas nesse restaurante aqui eu só lembro de quando estava tendo a pandemia. Eu vim aqui que estava fazendo delivery, nossa, saudade. É muito estranho eu comer aqui, porque o Benihana é um restaurante chinês. Eu não gosto de comida chinesa, mas eles têm umas carnes que é de tirar o fôlego. Então a gente vem. Quer uma sopinha? Nem sabe o que é como tirar o ovo assim. Cortou, né? Mano, como ele fez isso? Ele é um ninja? Olá, nossa. Negozinha, eu sei que o meu arroz é bom, mas agora você vai provar o arroz. Muito bom, né? Bom, hein? Eu comeria só isso daqui. Nem precisava da carne, tá ligado? Precisava. Depois que você provar a carne, você vai ver que realmente você precisava da carne também. Moleque, isso aqui parece ser muito macio. Muito macio. Mas macio com os dedos que você tem. Eu vou chorar, isso aqui é lindo. Agora, ele falou que ele nunca tinha ido com a mãe dele e com as amigas dela. Agora ele vai, só para poder comer. Ketchup? Gensurl. Gensurl. Que da hora, mano. O cara, eu me senti uma criança. Meu bem vai embora amanhã. Ai, meu Deus, estava gravando. Falar essas cargueiras. Defina o restaurante em uma palavra. Espetacular. Vale a pena vir amanhã no almoço? Vale a pena vir amanhã no almoço, na janta, em todos os dias. Isso é maravilhoso. E o preço? Não, o preço realmente é um negócio assim, tá ligado? Dói. Se você converte o bagulho ali, a parada foi triste, nossa. Você acha que dói? Deixei meu rim lá, cara. Muito bom dia. Hoje, o negócio vai embora, como a gente estava conversando. E a gente vai ter que dar um fim na primeira etapa do nosso story já abandonado. Só uma dúvida antes, a gente pegou os cabos dos videogames? Eu tinha botado no porta-malo sim, eu lembro, eu acho. Eu fiz um vídeo com vocês onde eu comprei o storage de leilão e lá dentro eu encontrei algumas coisinhas assim um pouco peculiares. Como, por exemplo, aqui um PS2 do Prata. Faz tempo que eu não vejo um desse, hein? Algumas dessas coisas a gente encontrou cabo e outras não. E é atrás disso que a gente vai aqui hoje. A primeira coisa que a gente encontrou no storage foi esse notebook gamer aqui da MSI. E, tipo assim, aparentemente ele está normal, mas tem algumas coisinhas assim que indicam que ele caiu. Como, por exemplo, aqui esse cabo de internet aqui, ele está quebrado. Se você olhar um pouquinho mais a fundo ali, o bagulho de cartão de memória nem está dando para colocar cartão ali, ó. O bagulho está afundado total. A gente não sabe se esse treco aqui liga porque a gente não tem o carregador. Só que se não ligar, pelo menos a gente consegue desmontar e pegar as peças para a gente. Nosso objetivo é tentar ligar esse computador aqui hoje e ver o que tem dentro dele. Afinal, o storage que a gente tinha pegado era de um cara militar. Então, pode ser que tenha informações como o DFS aqui, ó, da área 51. Estou indo longe, né? Estou indo longe, eu sei. Desculpa. Aqui na Best Buy tem alguns carregadores que são universais. Você compra ele e ele vem com várias pontas para você conseguir ligar em qualquer aparelho que você quiser. Porque por mais que os carregadores tenham entradas diferentes, eles meio que são padronizados. Então, dá para usar um carregador universal ainda. Aqui, ó, a chama. Tem até open box. Esse daqui, então, vai ser o carregador universal que a gente vai levar. E olha aqui quantas entradas de carregador tem. Alguma dessas tem que funcionar no nosso notebook que a gente tem lá. Tive que trocar. Não deu para pegar o open box porque estava faltando uma peça. Aí vai que a peça que está faltando é a peça que a gente precisa para ligar o laptop. Aí vai ser complications. Então, comprei a caixinha nova mesmo. E vamos torcer para o bagulho ligar. Hora da verdade. Foi. Está tudo aqui. Alguma dessas pontas aqui pode ser a que vai encaixar no meu laptop gamer. Nenhum, nenhum, nenhum. Ok, voltamos à estaca zero. O bom é que a gente consegue devolver esse carregador universal aqui. Porque aqui nos Estados Unidos é tudo assim. Estou indignado com a minha burrice. Porque eu tinha um carregador aqui do meu próprio notebook. E talvez ele encaixa. Então, agora, meus amigos, é a hora da verdade. Estou com medo da casa explodir. Mas vamos. Acendeu a luzinha. Ele está funcionando. Não é possível. Será que tem senha? Não tem senha. Ou tem? Tem. Mano. Eduzão, qual é a senha dele? Estados Unidos 123? Desligou. Não, pô. Só entrou em repouso. Será? Está tudo aceso, mas está pifado. Ou é porque não tem carga o suficiente? Tem que deixar um pouquinho na tomada para depois ligar ele de vez. Pô, acho que é isso aí mesmo. A bateria deve estar bem zoada. O que será que deve ter aqui? O cara é bem americanuzão, né, mano? Está aqui com as bandeiras dos Estados Unidos atrás. Sei lá o quê. Estados Unidos. A gente precisa saber a senha dele. Mas tem aqui embaixo, ó. Esqueci minha senha. Vamos ver. O problema de hoje em dia é que os computadores da Microsoft usam a senha do e-mail. Então a gente, eu acho que não vai conseguir descobrir a senha do computador. Porque para descobrir a senha do computador, você tem que descobrir a senha do e-mail. A gente não pode tentar alugar porque ele não tem uma rede available. E isso ficou complicado também. Colocar a nossa senha de Wi-Fi aqui no computador que a gente nem usou. Hum, verdade. Já é botar, já. Era você que queria ele? Lógico. Eu jogo o pendrive aqui, sim. O formato aqui eu já levo embora. É nosso. Uma 1060. Isso aí para viajar e passar vídeo é incrível. Tem entrada para cartão? Tem, mas... Ah, moleque! Está meio torta. Ah, dá nada, não. Dá uma desentortada. Mas tem hub também. Você consegue conectar no USB e colocar um cartão também para ver. Ah, eu tenho uma lá no time de entrar no USB-C. Tem. Fechou. Tem que ver se está funcionando também, né? Está funcionando o computador. Vamos passar um paninho dele, dar um limpado. Olha o Core i7. Vai ser bom. Está falando que o computador aqui é um Core i7 de sexta geração. Ele tem uma placa de vídeo NVIDIA GTX 1060. Essa placa de vídeo tem 6 GB de memória com DDR5. E uma memória RAM de 16 GB DDR4. Para finalizar, ele tem também um SSD de 128 GB e um HD de 1 TB. Ou seja, ele tem dois. O SSD para ligar e ficar mais rápido, né? Tipo, você usa o Windows tudo lá. E depois ele tem também um HD de 1 TB para você guardar arquivo. E aí, bora fazer negócio? Negócio? Vou deitar na minha cama ali de novo que eu ganho mais. Mano, o Edu começou a falar das especificações. Eu falei, pô, vou dar uma olhadinha de um novo na Amazon. Olha, ele está mais ou menos uns 1.300 dólares por aí. Só que ele é da oitava geração e tem uma 1.060. Que é a mesma placa de vídeo. Resumindo, esse computador vai estar uns 1.000 dólares. Novo. Novo. Usado uns 100. Depende de qual foi usado isso daí, né? É, está meio quebrado, tá ligado? Eu acho que vale uns 400. Mas eu faço para você ir por 150, portuguinhas. Para sair no lucro, assim, porque eu comprei por 130. Então eu tenho que sair no lucro aqui. Ele quer pagar o storage. Deixa eu ver se eu vende isso aí no Brasil. Pelo menos eu saio no lucro também. Não, se você vender no Brasil por 200 dólares, você já saiu no lucro total. Porque, mas tem que ver. Vamos ter que formatar ali para... É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Daí vamos ver. Se eu achar alguém para comprar um notebook lá, é a história do norte. Já saio lucrando. Se eu vender por 2.000, já estou no lucro. 2.400 dólares. Eu estou bem. Espero que a pessoa não veja esse vídeo. Porque não tem carregador no notebook, porque só tem o notebook. Verdade, vem carregador. Então, mas agora que a gente sabe o carregador, a gente compra um na Amazon, né? Dez, ó. Então está perfeito. Perfeito. Só chegar no cara, ó, está feito. Perfeito. O Christopher está limpando aqui o notebook, só que ele está usando um pano que tem alvejante. Qual a chance de isso dar errado? Eu acho que nem é um, pô. Não está molhando o negócio. Está de boa. Você acha que é o químico que vai dar alguma bosta? Ah, não sei. Não sei. Vai assim mesmo, cara. Ah, a gente vai vender. Ninguém nem vai saber disso. Não, está limpando. Está ficando bom, cara. Está limpando. Está ficando, tipo, interessante. Se não fosse amassado aqui, o negócio ia ficar brabo. Já parecia que era novo. Acabei de ligar o Nintendo Wii na tomada. Será que vai funcionar? Eu não sei nem qual a entrada daqui da TV que é, porque tem a HDMI. Aí era aquelas de corzinha, né? Três corzinhas. É, é essa daí. Mas eu não sei qual que seleciono aqui agora. Será que é esse aqui? Será que é esse componente? Mano, se o computador está funcionando, se o Nintendo Wii está funcionando, os outros também vão estar funcionando. Provavelmente. Só que ele tem que achar os cabos deles. Você queria chorar, Zingoso? Eu achei lindo o Nintendo Wii. Eu acho que foi o primeiro videogame que eu tive. E você está querendo chorar agora por causa disso? Esse barulhinho eu não ouviu faz muito tempo, entendeu? Sabe quanto tempo eu não escuto isso aí? Não sei. Desde quando eu nasci. Eu nunca tinha ligado um deles na minha vida. Eu era pobre, cara. Meu único videogame, sabe qual que foi? Aquele que você comprava, tinha a pilha atrás e ficava caindo os tetrezinhos. Minigame, eu tinha vários. Será que aquele controle que você encontrou aquela vez, pensando que seria de computador, não é do Nintendo Wii? Se for, ainda está aí. Pega lá, então. Temos mais coisinhas aqui, ó. Dá para ligar outras coisas também. É do Playstation! Tá, mas está faltando aqui. Ah, isso aqui é fácil. É, não. O que mais? Deixa eu ver se está aqui o controle. Eu acho que a entrada do Playstation também está aqui. Não, essa aqui é da Xbox, Edu. Será que conecta lá? Ah, provavelmente não. O do Playstation está aqui, pelo menos dá para jogar Playstation. Jogar não, né? Porque a gente não tem jogo. Vou no camelô e compro uns ali. Será que não existe ainda na internet? Uns perdidos? Ah, aqui, olha o cabo dele. Essa barrinha aqui, ela era do Wii. Ela servia para, tipo, o controle funcionar. Tá ligado? Tipo, Bluetooth? Ele funcionava com pilha, você meio que mirava assim, ó. Para selecionar a parada. Tipo, um mouse da vida. É sério? E o controle deles era reto. Tipo, uma parada assim, ó. Você até botava a cordinha. Ele ficava andando assim. Nunca viu isso? Não, cara. Ele não tinha mesmo. Estou falando sério. Caraca. Aqui é a entradinha dele que eu te falei. É redondinha aqui e tinha um negocinho dentro. Mas é dentro de computador não, cara? É do que, então? De Xbox? Deve ser. Isso é de teclado antigo, não? É, ele parece de entrada de computador antigo isso aqui. Ah, eu não lembro disso. Temos, então, duas coisas funcionando. Nintendo Wii e também o computador. Eu acho que deu bom, gente. Eu paguei 130 dólares naquele negócio. E eu vi que muita gente gostou ainda. Então, o vídeo foi super bem. Eu saí lucrando, tá ligado? Eu estou pensando, sinceramente, em começar a fazer mais, para fazer mais conteúdo para vocês. E eu estava até falando com o Christopher para a gente fazer meio que uma parceria. Para a gente sair vendendo tudo o que tem no storage? Isso. Estou super a favor. E sabe o que eu estava pensando? Como o Open Box. Está faltando coisa? Assim funciona, não. Mas eu acho que deve ter comprador para ele, sim. Provavelmente. Tem gente que curte. A gente pode pegar umas pessoas assim, igual o Dengoso, que sentiu uma nostalgia vendo o negócio. Pronto. Vamos limpar ele e colocar no eBay, então, para vender. Exato. Ou até no Marketplace do Facebook. Bora. Agora eu vou conectar o Play e vamos ver se está funcionando. Se estiver funcionando, esse é meu. Olha, deixa eu ver. O Play 3. É, realmente, realmente. O Play 3 é só ligar, Cris. Ah, vai direto na coisinha de trás? Aham. Boa. Vamos tentar o Play 2 primeiro. Será que vai funcionar? Vou torcer. Mas aqui eu estou ansioso. A pergunta melhor é, será que vai dar uma nostalgia na hora que aparecer o logo do Play? Ah, vai. A gente está contando que vai ligar o bagulho sem nem funcionar. Não, mas se ligar e dar o somzinho, mano, você é louco. Eu joguei muito para esse jogo. Vamos aumentar o som, então. Vai. Acendeu. Isso era quando o jogo não pegava, você ficava bravo. É que não tem jogo, né? Nossa, que nostalgia boa. Tem um Ninja Underground 2 aí? Gente, estou começando a ter esperança. Já ligou o computador, já ligou o Nintendo Wii, ligou o PlayStation 2. Agora só falta o 3. É a hora da verdade, meu querido. Oxe, o que aconteceu? Não está na academia. Espera lá. É aqui? É. É, eu acho que esse não vai. Nossa, parece uma nave. O negócio vai voar aqui, está mó ventão. Copo preto. Só não tem imagem, né? É. Não. Funcionou. Está com mau contato. Ah, está com mau contato? Estou tendo que segurar para baixo, senão ele desconecta. Liga de novo aí para a nave. Eu nunca vi. Eu nunca joguei o PlayStation 3. Demora um pouquinho para ligar. Não tem imagem. Espera, o que estava escrito lá, Calaura? Vamos ver. Cabo HDMI foi conectado. A novela HDMI was detected. Ah, eu acho que você tem que colocar primeiro aqui para depois começar a aparecer na TV. A gente não tem controle, então dá para fazer. É, porque talvez o cara usava naquelas versões de corzinha. E aí tem, né? A entrada para as corzinhas. Amarelo, vermelho e qual mesmo? Não, é amarelo, verde e vermelho. Não, amarelo, branco e vermelho. Que verde. Não, tinha verde também, mas era de fita cassete. Então, talvez é por causa disso. Talvez o cara usava e agora para mudar para a configuração HDMI tem que clicar ali com o controle. Só que a gente não tem controle. Mas está funcionando. Sim, está. Open box? Dá para vender como versão de colecionador, cara. Também. Meu Deus, a gente podia fazer uma parede de PlayStation aqui, né? Só falta um. E um quatro. Melhor a gente vender, né? A gente acabou de montar aqui na Amazon por 260 dólares. Se a gente conseguir uns 100 e 1, já está bom. Pô, você já pagou o storage? Isso daí eu já vou pagar com o do Portuga ali, que ele vai comprar o computador. Mas assim, com dois itens, o computador e o PlayStation, você já vai ter dobrado a parada, tá ligado? Vale muito a pena. Bom, foi isso então. Eu não consegui fazer esse teste antes porque quando eu peguei o storage, foi rapidão assim. Eu recebi o convite para ir para Nova York para o evento e acabei não conseguindo testar absolutamente nada. Mas o computador está funcionando. Infelizmente, a gente não vai conseguir acessar o computador porque tem senha. E para descobrir a senha, precisa descobrir a senha do e-mail do cara e tudo mais. Porém, dá para formatar e dá para usar o computador. Eu vou fazer isso. Vou formatar. Vou ver de qual que é essa parada. E aí, gente, se tudo der certo, começamos aqui um novo negócio. Eu falei para o Christopher ali que se vocês quiserem que eu continue com esse sistema de storage, eu vou lá, compro storage, faço o vídeo para vocês, pego as coisas que tem mais de interessante, boto para vender, a gente faz o lucro e eu dou 70% do lucro para ele. Porque para mim, o que compensa mesmo é gravar aqui para vocês. Obviamente, um dinheirinho mais vai ajudar? Com certeza. Principalmente sendo em dólar. Mas como a gente já está fazendo vídeo, algumas vezes pode aparecer alguma coisa assim de valor que a gente pega para a gente, compensa mais eu deixar uma quantia grande para o Christopher. Aí ele organiza as coisas, bota para vender e a gente consegue ganhar uma grana. Enquanto eu estou gravando, ele está vendendo ali do outro lado, a gente vai, tipo, ter lucro duplo aqui, tá ligado? Bom, vamos ver. Vamos ver como que os vídeos vão. Então deixa o like nesse vídeo aí para a gente fazer mais desse estilo. Eu vou formatar o computador e em algum vlog eu mostro para vocês qual vai ser o desenvolvimento dele, o desempenho. E aí, se rolar, eu não me importo de vender para o Portuga ali baratinho não. Afinal, eu paguei 130 dólares no storage. Ou seja, vou sair no lucro e aí com o dinheirinho que a gente consegue vender essas coisas aqui, a gente consegue comprar outro e vai comprando outro e comprando o outro e comprando o outro. Vamos virar uma beira agora. É isso. Para finalizar, o negócio ficou aí um tempinho com a gente, agora ele está voltando para o Brasil. Então a saga do storage de 130 dólares foi finalizada com sucesso. Estou indo embora agora. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho